Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. E durante a semana, infelizmente, fatos violentos foram registrados aqui na nossa capital sertaneja. Duas adolescentes se desentenderam e uma esfaquiou a outra. Os ferimentos foram mortais. O fato foi registrado nesta terça-feira, dia 14, por volta das 9h40 da noite, na Rua Deodoro da Fonseca, bem no centro de Patos. O crime foi contra Camila Severina Gomes de Lima, de 20 anos, que sofreu várias facadas e acabou morrendo em seguida. A acusada, um adolescente por nome de Railine. Ela, posteriormente, foi apreendida pela polícia militar. Um fato que também chamou a atenção aqui em Patos. O PROCON flagrou o que seria a falsificação de água mineral aqui em Patos. O fato ganhou repercussão em toda a nossa região. E foi registrado na terça-feira, quando a Secretaria de Defesa do Consumidor concluiu a operação titulada Água Falsificada, que visava a interdição e imediata suspensão dos serviços de uma revenda que adulterava conteúdo de garrafões de água mineral. A ação foi iniciada há quase duas semanas e foi comandada pelo PROCON de Patos. Inclusive, esse fato foi parar na delegacia de polícia. Durante esta semana, tentativa de homicídio foi registrada também aqui em Patos. O fato aconteceu na quinta-feira, por volta das 8h40 da noite, no bairro Mutirão, próximo à Operação Resgate. O crime aconteceu quando dois homens, em uma motocicleta, interceptaram e dispararam várias vezes contra um acusado. Contra a vítima de nome Beck. Depois, a polícia entrou em diligência e conseguiu prender dois acusados. Os acusados foram Luiz Felipe Vieira Lucena e Igor Fernandes Martins. Os dois foram levados para a delegacia de polícia de nossa cidade. A cidade de Santa Terezinha continua sendo destaque na mídia estadual por realizar 33 noites de São João. Mas um São João diferente. Um São João feito com artista local e regional e puxado ao bom forró pé de serra. Durante esta semana, a TV Correio e a TV Paraíba produziram matérias referindo-se à cidade de Santa Terezinha como a que realiza o maior São João do Estado, com 33 noites seguidas de festa junina. A companhia de trânsito aqui de Pato Cepetran entregou à sociedade novos equipamentos durante esta semana. Um fato chama a atenção. Um talonário eletrônico. Ou seja, a multa será feita em um aparelho eletrônico e depois de dado enter, a multa já entra no sistema. Também, o comandante do batalhão de policiamento de trânsito, Tenente Coronel Albeda Martins, entregou alguns etilômetros para serem utilizados em fiscalizações em patos e região. O Sinfempe fez durante esta semana denúncia relativa ao município de São José de Espinharas. Segundo o Sindicato dos Servidores Municipais de Patos e Região, os servidores saíram às ruas daquela cidade na quinta-feira em protesto devido ao não cumprimento de direitos por parte da gestão da Prefeitura Municipal através do prefeito René Carroca. Os servidores saíram em caminhada e fizeram protesto em frente à sede da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas. Uma semana movimentada na política patoense. Mas iniciando as informações da política com a informação da própria justiça eleitoral. Patos tem mais de 60 mil eleitores aptos a votar nas próximas eleições. Até a terça-feira, dia 14, a cidade contabilizava 61.045 pessoas aptas a votarem no pleito de 2016. Esse número é oficial por parte do Tribunal Super-Eleitoral TSE. No entanto, pode sofrer pequenas alterações devido ao fluxo de cidadãos que buscam a regularização da situação perante a justiça eleitoral. Durante esta semana, os deputados aqui de Patos Dinaldo Filho, Dinaldinho, deputado estadual pelo PSDB e Hugo Mota, deputado federal pelo PMDB chegaram a trocar farpas. Dinaldinho continua fazendo o desafio a Hugo. Os dois são médicos. E Dinaldinho desafiou Hugo Mota a pegar a caneta e vir atender pacientes aqui de Patos de graça. Hugo rebateu. Diz-se que é um homem ocupado, tem mais o que fazer e não entra nessa provocação. Durante esta semana, o pré-candidato do PSB, partido do governador Ricardo Coutinho aqui em Patos, doutor Érico Dijan, disse que não tem volta à sua pré-candidatura. Não tem como se aliar a outro partido. Vai mesmo ser candidato e disputar a Prefeitura de Patos pelo partido de Ricardo Coutinho. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. Se queres louvar ao Senhor, então honra primeiro o teu semelhante. A todos, uma ótima semana e até a próxima.